para você meu amigo minha amiga que ainda está tendo alguma dificuldade nas encherstias de manga hoje estou trazendo mais um vídeo aqui passo a passo para iniciantes trazendo aquelas dicas bem legais para que você consiga melhorar bastante os seus resultados aí ok então isso que a gente vai ver no vídeo de hoje a partir de agora fazer encher não é realmente uma coisa muito difícil existem muitas coisas simples você pode fazer que com certeza vão ajudar muito a você melhorar os teus resultados aí a primeira coisa que você pode fazer agora é se inscrever no nosso canal gratuitamente caso não seja inscrito você vai receber as notificações semanais sempre com dicas muito legais sobretudo verdadeiras para você que está tendo dificuldade nos seus enxertos aí sem enrolação bora para o vídeo então aqui está a muda que a gente vai usar como eu sempre digo é importante que seja uma muda bonita saudável bem nutrida bem hidratada ok esse aqui é um porta encher de manga espada aquela que o pessoal chama também de manga bourbon da casca verde tem oito meses que essa muda foi plantada ok olha só como é que está bacana aqui ó a nossa muda então sem enrolação vamos fazer a nossa enxertia agora de fato começando o nosso vídeo peço a você que preste bastante atenção especialmente você que tá com dificuldade nas enxertias de manga para não perder nenhuma das importantes dicas que eu vou começar a passar a partir de agora é importante lembrar que são dicas reais são coisas que eu realmente faço meus enxertos não é coisa para encher linguiça e nem para enganar ninguém vamos lá então que que a gente vai observar que a gente era só aqui eu tenho fluxo floral né o fluxo crescimento aqui ou tem outro fluxo é que mais um fluxo tá eu vou fazer mais ou menos aqui que vai ser no terceiro fluxo na verdade vai ser no quarto fluxo de crescimento não porque isso aqui pra começar tá caso a minha enxertia não dê certo eu tenho mais uma chance imediatamente fazer aqui embaixo olha só não deu certo eu tenho uma terceira chance ainda você sem precisar remover totalmente a copa outra coisa importante vou estar buscando também a área vegetativa da planta que é onde as chances de sucesso só uma hora vamos para o vídeo a primeira coisa a gente para quem tá começando agora ferramentas limpas mãos limpas ok vamos ao trabalho aqui tá o garfinho que a gente vai usar é uma manga rosa colhido de ponteira com gemas nas condições que vocês estão vendo aqui ó tá vendo bem entomecidas bem enxadinhas mas ainda não brotadas tá um garfo saudável sem nenhum sinal aparente de doenças ok então com a nossa tesoura de poda vamos remover a copa no ponto que a gente já tinha pré-determinado vou fazer remoção aqui como eu falei com vocês lembrando aqui no quarto fluxo olha só agora voltando para fazer a nossa cunha lembrando que entre um corte outro é sempre bom dar uma limpada na lâmina tá para poder evitar oxidação como eu removi as folhinhas aqui ó as lãminas a lâmina sujou eu já limpei ok vamos fazer a nossa cunha aqui então tá com mais ou menos três a quatro centímetros um pouco mais um pouco menos não faz muita diferença ok olha só dizendo a faca lentamente tá que vem aqui ó então por vir não ficar muito longo vou voltar com ela pronto ok agora como eu sempre faço vou medir aqui para fazer a fenda exatamente o tamanho da cunha que eu fiz ok vamos lá então bem devagarzinho bem no meio tá pra gente não estragar o nosso trabalho ok olha só bem meio tá vamos ver se já for suficiente olha só não posso ter um pouco mais ainda ok agora vamos introduzir aqui o nosso garfinho encaixando da melhor forma possível tá procurando procurando alinhar pelo menos um lado tá a gente vai perceber que tá um pouquinho mais grosso aqui tá vendo então só para não atrapalhar a amarração eu vou remover essa pequena porção lateral aqui ok olha só perfeito vamos fazer amarração aqui eu tô usando uma fita de enxertia que eu comprei na internet você pode usar qualquer tipo de fita plástica de uma saquinha que seja de boa qualidade que tem uma certa elasticidade tá essa fita eu comprei com cinco centímetros porque não encontrei de menor largura então eu dividi ao meio que tá mais ou menos com dois centímetros e meio a dois aqui ok vamos fazer uma ração começou de baixo para cima olha só você que está começando agora é importante começar de baixo para cima né pra quem te vá fazendo uma camada como se sobrepondo como se fosse um telhado é só mais ou menos assim esse é um vídeo para quem está realmente começando agora pegando todo o passo a passo aí tal a gente vai enrolando de baixo contou falando aqui ó uma camada se sobrepondo a outra perfeita perfeito aqui em cima nesse ponto é bom fazer uma vedação bem legal tá lá só você vai caprichar um pouquinho dá uma boa chicada porque aqui que a água pode entrar e acabar comprometendo o pegamento na certinha então vamos voltar com isso aqui pronto já para você não ficar cansado de ver fazendo uma ração coisa que é muito simples de fazer ok então agora chegou a hora de fazer a proteção do nosso enxerto usando um saquinho plástico para evitar que eles desidratem formando uma câmara úmida aqui dentro ok dando mais possibilidade de pegamento na nossa enxertia ok só a gente pode usar um saquinho igual a usar sempre um saquinho de mais ou menos 8 por 25 tá esse aqui tem apenas 6 eu não consegui encontrar o tamanho que eu queria mas eu aconselho usar sempre isso aqui um pouco maior 8 centímetros por 26 centímetros porque é isso só para permitir que as brotações aqui eu cresça um pouco mais sem que você precisa retirar muito rapidamente tá bom então daqui uns dias vamos voltar com resultado ainda nesse vídeo não saia daí para fazer as últimas considerações então voltando agora rapidamente depois de 42 dias para gente fazer uma atualização desse nosso trabalho aqui falar algumas coisas para você que está começando agora que olha agora só 42 dias é um tempo acima do normal para que uma brotação aconteça normalmente é por volta de 15 a 20 dias tá mas às vezes em função do galho né alguma coisa aí as gemas enfim ou até mesmo da própria planta uma brotação pode demorar um pouco mais um pouco menos para acontecer ok o que a gente vai observar aqui as brotações laterais já estão bem grandes cresceram bastante isso aconteceu porque porque aqui eu não não houve uma atividade apical das gemas elas ficaram bem dormentes aqui tá bom então em função disso né essas gemas aqui embaixo continuaram crescendo a gente vai removê-las aqui agora para não atrapalhar aqui é o pegamento do nosso enxerto ok uma tesoura de poda ou qualquer coisa que você tiver aí a gente vai remover todas essas brotações aqui ok então vamos da sequência nosso trabalho aqui permaneçam aí agora depois de 50 dias voltando então para gente conferir o nosso resultado aqui ok já desamarrei essa aqui embaixo para a gente ganhar tempo e sem enrolação vamos retirar o nosso saquinho aqui ok devagar só para não quebrar a nossa brotação vou usar as duas mãos aqui ó só vamos lá devagarzinho devagarzinho aí agarrou aqui embaixo ai gente olha só que maravilha vamos chegar um pouquinho mais perto aqui tá olha só gente que bacana olha como estão lindas essas brotações aqui tá bom detalhe tá como o tempo tá fresquinho vou retirar o saquinho de uma vez só não vou ter nenhum problema para você que tá começando agora caso tivesse um pouquinho mais quente o legal seria desamarrar o saquinho plástico aqui embaixo né e retirar pelo menos uma semana depois ok mais uma vez para você que tá começando agora esse enxerto deve permanecer na sombra dos primeiros dias não pode pegar sol de forma nenhuma ok então aqui está o nosso bonito resultado não vamos estender muito nosso trabalho porque isso atrapalha muito a retenção do vídeo mas eu gostaria que você fizesse a sua pergunta se você tem alguma dúvida que será um prazer responder mais uma vez chegou até aqui no inscrito se inscreva agora você não vai pagar nada por isso vai poder acompanhar os nossos vídeos semanais muito obrigado a todos se gostou meu amigo do canal compartilha esse vídeo com os amigos para dar aquela força e a gente continuar crescendo meu muito obrigado a todos e fiquem com Deus